Fala galera, pois bem aqui quem ta falando é o Iago e do meu lado aqui temos um amigo meu aqui Qual o seu nome mesmo, meu parceirinho e canal Nome de canal ou nome de novo? Fala logo, não tem que ter medo O nome de novo é meu canal e o nome normal é Carlos, né? Agora a gente vai gravar um vídeo chamado Vou deixar vocês vendo o filminho que vocês tanto queriam ver, eu achei Vou baixar só um pouquinho Ai sim, sim do lado É nóis cara Fala galera 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 Está no��고 Fala gente Fala galera Fala galera Vamos passar com o santuário, né? Agora ae verdade é mandar um ou não? Cada um ruro um uma partida Ou pensar uma partida só um pouquinho Cada um ruro uma batalha Então Olha aqui tem uma batalha com 12 casas Tem uma guerra do mil dias, festa do zodíaco E tem um medo aqui que não sabemos o que que é Vamos ver a opção não Vamos a batalha 12 casas Começando, o Seiya tem que tentar E levar o socorro, só que eu não consigo Vamos ver agora a historinha, né Pela soberania do planeta Durante os colossais combates Entre os deuses, jovens Arriscavam a própria vida Lutando para defender a pena A guardiã da terra Eles eram chamados de cavaleiros Mas vamos poder falar muito não que eu não conheço muito bem a história Que eu não conheço muito bem a história, né Que eu não conheço muito bem a sua dica Mas quando eu comecei a ver, eu gostei pra caramba O que você acha, mano? Não sei, assistiu uma vez, uns episódios aí Só a saga de Seiya, mano Só a saga de Seiya, não sei Só a saga de Seiya, mano Esse foi o primeiro episódio que eu assisti, eu achei Ah, essa história eu já conheço Essa aí eu também conheço, mano Quem nunca esqueceu essa época Essa Seiya Um bangar que eu vi, eu acho que foi na saga de Seiya O que eu vi, vocês fazem aí Shooter de Capricórnio Ior Sagitário Quem vai vim nessa batalha, gente? Aiurus foi gravemente ferido nesse combate Mas conseguiu escapar dos atuários com muito gostoso Custando sua vida também, né? Aí eu tô descansando, descansando, descansando Presidente da Fundação Galá Mitsu Massa Keto Estava na Grécia Turismo e por acidente Entrou nas ruínas próximas ao Santuário de Atena Foi por coincidência que Mitsu Massa Encontrou Atena com uma linha pequena Nas mãos de um jovem à beira da morte Lol E da boca de um monicone do Ioros Mitsu Massa Keto ouviu uma surpreendente revelação Uma vez de volta ao Japão Mitsu Massa Keto ouviu uma surpreendente revelação E ela desculpa o brinquedo Enquanto criava a tela Ele também juntou crianças no mundo inteiro E os treinou rigorosamente Com o objetivo de transformá-los em gravaleiros Mitsu Massa Keto Trazendo no si a sagrada armadura de pegas Trouxe a armadura de dragão E o Gap System Gostei minha época de se assistir agora hein Vamos a batalha das 12 casas agora Minha gente A batalha já assistimos né Não temos que assistir de novo Já assistimos isso A batalha das 12 casas começa Qual é o teu casas de batalha das 12 casas que você quer passar hoje? Cada um faz uma Já é Cada um faz uma Não Mas se você não morre Você quer treinar todos os dois Não Vai dar muito trabalho A gente vai fazer cada um faz uma A flecha dourada que assiste Atinge o peito de Aterna Pelo que eu sabe isso aqui não acontece Ah tá isso acontece Só que nos jogos que eu joguei antigamente Quando a saúde levava uma flechada Ficava tudo rodeado de sangue nela Vamos atravessar as 12 casas Primeira casa é de Ares Ficava tudo rodeado de sangue nela Um dos cabuleiros mais fodas Agora eu vou escorrer pro seu lado É Pode até escorrer Só que eu não tô ligando Não sei cara É mudiar isso cara Me dá medo Ficava tudo Por que não Você vai se entregar sim Eu vou passar Não posso que me faça Vou passar Vou ignorar tudo Eu vou embora Não preciso tutorial Eu sou cabelo de perna E eu vou passar Eu não preciso tutorial Porque tutorial demana muito né Aí vai amor Cala a boca Não tá ajudando? Ou seja O sétimo sentido tem que ser Eleva Os quatro cavaleiros reunidos Vocês devem acreditar Que o cosmo de um ser humano Provem da sua mente Ou de uma habilidade mental Ou de um entendimento Isso é bem verdade Mas não é só isso O verdadeiro cosmo Encontra-se no sétimo sentido Não há mais tempo Aprecie-se Estamos indo O sétimo sentido Com a ajuda de alguém Terão que descobrir O sítimo sentido O si mesmo Ouviu? Descobrir por você mesmo O sétimo sentido Vamos para a casa de touro Vamos para a casa de touro agora Vou cortar o chifre de Odebaran Não Mas quero sentir Fiquei bem perto Uma vez Tô salvando o jogo Deseja mesmo É o Kiki Sabe quem é ele não? Você também é ruim Recorde-se do tempo Eita Toda hora fica lançando a abertura agora Sim Seus amigos Preparam atravessar a casa de touro A segunda das doze casas Do sutiã Ai E Aldebaran Nem a batalha agora De touro Esse daí Vai ser uma batalha muito corrida Agora Quem não ia querer Se me abra a disso Eu já te disse Não permitirei que vocês passem Presta em casa É É Um quilometro de atalha Isso foi obra da cosmetêntica de Aldebaran O poder que ele tem é incrível Ele é um Verdadeiro touro Vem Não preciso assumir uma postura de luta Contra um simples cavaleiro de crosse Este é o seu fim Vá para o inferno E este é o chefe Hum Acho que sim Vou mostrar quem é o verdadeiro cavaleiro aqui Agora Marinho Bainha? Como assim Bainha? Vem mal Ainda tenho que fazer Preciso matar os outros cavaleiros de cronos Confira Pega-se Pega-se É impossível que você esteja vivo Aldebaran Eu sei como ganhar esta batalha Para deter o seu voo Devo fazer você partir para matar Se você for do primeiro A abundância de escoada Mesmo que saiba como fazer Eu não pegue Tenho absoluta certeza Que você não tem poder suficiente Para mudar o seu voo Meu voo Eu não acredito Os meteoros de vegas se provocaram com o Big Bang Será que eu sou o sétimo sentido? E eu estatuar se eu não gosto de que somos cavaleiros de um dos milhão E o quebrou? E o quebrou? Para que eu tenha ferrojado Até que eu estou indo bem Tome isso Soltei o barão Não deu certo Que merda Eu achei que ia dar certo Ih, eu estou muito ferrojado mesmo Não vai pesar Puta que pariu Epa, quer esmagar quem? O Shrek É assim mesmo Não se incomoda não 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 Que ataque foi esse? Sei lá Só tem que estar doendo Toma de novo Vai levar agora o gol Porque eu não quis te dar Eu tenho hora de pega azul Agora tem que rodar o na loja Eu quebrei seu chifre Eu quebrei seu chifre Eu quebrei seu chifre Foi uma agenda do topo que leva mas vou dar um jeitinho isso também Seninha épica agora né? Sim, ele desapareceu? Eu prefiro cortar o jeitinho do que leva chifrado Eu prefiro cortar o jeitinho do que leva chifrado Ah, 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 ah Passarei a casa de Tono Não posso perder mais um novo neste lugar Agora admita a sua derrota Tono A não ser que queira que eu quebre o outro O que tem que falar sobre essa batalha que a gente sofreu agora? O que tem que falar sobre essa batalha que a gente sofreu agora? Não fala que eu tenho que me dar voce não. Vai em frente. Isso brilho. Você pode passar o que eu quero fazer. Essa batalha foi bem maluca, você é o novo cavaleiro de ouro, desbloquei ele agora. Bola do festa, legal, e agora eu vou passar para o meu companheiro do meu lado aqui que vai enfrentar o cavaleiro de gêmeo. Fica quieto, você consegue, sabe disso, para com essa besteira, já sentiu o Cosmo na vida? Só falar que já sentiu que está tudo bem. Não pode dar o tutorial, cara, estou fazendo história, esqueciam? Vou salvar o jogo, né? Não, dá o tutorial. Que tutorial? Não. Eu estou fazendo história, não podemos botar tutorial. Não se preocupa não, só usa a setinha só. E aí Lobo Fox, vai ser fácil para entrar com o cavaleiro de gêmeos? Nada não. Se não me engano você vai acabar usando que usar um Shun de Ardômeda, né? Ele não é ruim cara, ele tem a melhor defesa de todo mundo. E aí eu vou fazer uma pedra. Eu vou fazer uma pedra de gêmeos. É uma pedra de gêmeos. Daqui são as pesquelas ali. Bate só as pesquelas, uma pedra de gêmeos. Estou mostrando as pesquelas. Estou mostrando as pesquelas. Temos que não me engano. E o jogo tem o jogo que é chata. Ele tá caindo ali na... É a melhor defesa que tem agora contra o Cavaleiro de James! Conseguimos sair da casa de James? Eu não posso acreditar. É verdade, nós conseguimos. Mas como você pode enxergar, você estava sendo enganado por uma ilusão de óbito. O ioga e o chum também estão passando de dificuldades com essa ilusão. Mas nós que já passamos por esta casa devemos ir para a próxima o mais rápido possível. É, tem razão. Então seguimos nós para a casa de câncer. Casa de câncer! Esboladão! Fodão! É possível! Ele passou pela defesa circular do chum? É sério isso, produção? Mas ele nem fez, né? Vai acabar aí... A establishегда não está aqui Assim por lá vindo da casa de irmos. Ele tambemou a ilusão de óbito, por isso os nosso abraços em cada! Não sou títico nenhum efeito! Ahahahaha! N Estamos falando destacada! E o que criou essa ilusão de fonte, não está aqui Saga Não estou a fim de conhecer não, cara Só estou a fim de matar você mesmo Saga de gêmeos Vamo lá mano, vamo lá Eu vou morrer Ah, ainda tem aquela pagina da Atena, lembra? É que você ressuscita Vai lá Fox, bate nele Fox Bate nele Bate nele, bate nele Isso, não para não Continua batendo nele Você está despertando seus sentidos Não vai pestar, não vai pestar Eu não sei o que eu defendi na minha vida Bate, bate, bate nela, bate nela, bate nela Tenta levar seu cosmo ao máximo E esse ataque aí Bate nele não, não bate nele Bate nele, está quase Tenta fazer corrente aí Tenta fazer corrente aí Tenta fazer corrente se mexer Especial Especial Relaxar com o que? Ele está rindo a sua cara cara Isso, isso, bate mais Isso Idiota é você Bate nele Ah Isso O cavalo de Gêmeos perdeu Gila, aperta os botões Aperta os botões Não vai pestar Mas eu até acho que isso acontece Gêmeos ressuscitou por causa da magia do mestre É isso aí, não vai dar certo Bate nele, não pare, bate nele não Ele está mais forte agora Pá Especial está chegando Ah Deu ruim Tenta bloqueio especial Não deu Calma, você está com metade de sangue ainda Dá para sobreviver ainda Viu? Seu Cosmo está elevado Não explode o Cosmo, cara Relaxa Você acabou de levar uma outra dimensão na cabeça Bate nele, bate nele Bate nele Bate nele, aperta Não apertando Isso, só mais um pouquinho Ele levou quase no sétimo sentido Agora chuta mais forte que o cavalo de Gêmeos Em câmera lenta ele morre ainda Gira essa merda de novo ai Gira essa merda de novo ai Vai vai Saca está recitando Gêmeos vai Não, meu Deus O cavalo de Gêmeos é um pé no saco Eita Carrega aqui Tem que apertar essa aqui Ai Gira da onde? Gira da onde? Vai levar, vai levar Levou, 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 levou Levou o pessoal do cara, mano Não acredito Ele é muito forte Você perdeu Não Você está vivo Bate nele, fica batendo nele direto agora Fica batendo nele Isso Ai Agora tira essa analogia de novo Que ele vai viver de novo Eu acho Terceira vez ninguém é vivo não, será? Gira essa merda ai Analógica, 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 analógica Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Fica nesse chão Fica ai Você vai ficar ai Fica ai Fica ai Isso Olha o cosmo do chumo está levado, minha gente Esse cosmo poderoso ai Irmão Calma ai Fica ai Fica ai Fica ai Alguém interrompeu minha meditação Aproximando espiradamente do mundo sério Olha só É o Ick The Fênix Fênix? Então foi Fênix Vai se arrepender Vamos corrente Nosso oponente Noel Gênes Que está diante de nós Você precisa encosá-lo e destruí-lo O meu raio irá percorrer o universo Vamos a passar Não importa quantos milhares de anos Vamos nos distantes Você precisa encosá-lo e destruí-lo Eita Você precisa encosá-lo e destruí-lo Caiu o capaxi Não Não Ele só acertou Como é que isso foi atravessar a outra dimensão e me atacar diretamente? Eu não posso acreditar Tem certeza que atingiu alguma coisa O que aconteceu? O cavaleiro de Gênes desapareceu Eu consigo ver a saída da casa de Gênes Como sempre ele faz né Eu não imaginava Trabalho de Gênes Um que esteve aqui Esta armadura de Gênes parece tão triste Será que só ele sinta a tristeza da natureza positiva e negativa que elevaram? Será que provavelmente o ciclo sair da outra dimensão? Vamos ver né Vamos ver né O que vai dar né Se ela conseguiu sair ou não Será que ele conseguiu? Ok galera O que a gente queria mostrar pra vocês esta ai Acabando de bloquear o cavaleiro de Gêmeos E é isso ai gente A gente se vê no outro capítulo